Logo à frente, possui duas aranhas lhe esperando. Você então entra em combate. Se por acaso a sua persuasão for 4 ou mais, você consegue pular para o capítulo Trégua. Caso contrário, você entrará em uma batalha agora. Se por acaso você quer voltar e procurar por esta escada, continue assistindo este vídeo. Se você quer entrar pelo beco escuro, pule para o capítulo Surpresa. Esta é a primeira sessão do Resgate de Gideon. Você já pensou em jogar um RPG no YouTube, seguindo uma história narrada, onde você personaliza seu personagem e pode ter vários finais? Sim pessoal, este aqui é o primeiro episódio de uma série de 3 partes, onde você vai jogar um vídeo-jogo. Ou seja, é um sistema muito parecido com o livro-jogo. A diferença é que vai ser em vídeo no YouTube. E pessoal, vai ser bastante legal para você, pois você pode muito bem, durante o jogo, ter finais alternativos e seguir por caminhos diferentes até chegar ao final. Sem falar, é claro, que você vai poder enfrentar monstros e ter escolhas diferentes a se fazer. Isso apenas assistindo a este vídeo. Então, vamos lá. Para você começar a jogar, você precisa preencher uma ficha do personagem. Como este é o primeiro vídeo-jogo que eu estou criando para vocês, vai ser um sistema bem simples, onde o personagem já tem nome, porém, você pode personalizar os atributos dele. Então, na descrição do vídeo vai ter um PDF para você imprimir a ficha, ou até mesmo, você pode agora pegar uma caneta e papel e desenhar a ficha do jeito que está aparecendo agora na tela. Então, vamos criar a ficha do personagem. Nesta história, o personagem se chama Eric Lenz. Ele é um humano guerreiro e você vai personalizar os atributos dele agora. Primeiramente, a força, agilidade, constituição e inteligência inicialmente começam com 5. Então, todos vão ter 5 inicialmente. Feito isso, você agora vai jogar 4 dados de 6 lados, ou 4 de 6. Ou caso você não queira contar com a sorte, você pode utilizar o número 12. Então, você vai pegar o número 12, ou vai pegar o resultado das rolagens do dado e vai distribuir para sua força, agilidade, constituição e inteligência, adicionando a cada um da forma como você achar melhor. Lembrando que a força, ela influenciará nos seus ataques e testes de atletismo. A agilidade vai aumentar suas esquivas e furtividade. A constituição vai aumentar seu HP. E a inteligência vai aumentar os testes de investigação e persuasão. Lembrando que eu aconselho você a utilizar lápis e borracha, porque continuamente você vai ter que apagar e escrever novamente alguns valores. Baseado nisso, agora você vai preencher seus valores de testes. Ou seja, o atletismo, furtividade, investigação e persuasão. Para preencher, basta você pegar o valor que está ao lado, no caso o atletismo é força. Então, você vai pegar o seu valor de força total, dividir por 2 e colocar aqui. Ou seja, por exemplo, se minha força for 10, eu vou colocar atletismo 5. Porém, se for o valor quebrado, por exemplo, se for 9, eu não vou colocar 4,5. Eu vou colocar arredondando para baixo. Então, eu colocarei 4. Mesma coisa com furtividade. Se minha agilidade, por exemplo, for 6, eu vou colocar a furtividade em 3. Porém, se ela for o número ímpar, por exemplo, 7, vai dar 3,5. Só que eu vou arredondar para baixo, ele vai ser 3. Então, preencha baseando-se nos seus atributos. Agora, vamos preencher o seu HP. Ou seja, a sua vida, ela vai ser a constituição vezes 4. Por exemplo, se minha constituição no total for 7, 7 vezes 4, 28. Então, eu colocarei 28 no meu exemplo. E o HP atual é a mesma coisa do total, porém, ele vai diminuir com o tempo, baseando-se nas batalhas. Na mão direita, você vai começar com uma espada curta. E entre parênteses, é o bônus que ela vai dar. Então, você vai colocar um bônus de 5. Quando for sua primeira batalha, você entenderá melhor como é que funcionará. E na mão esquerda, você não vai ter nada. A sua classe de armadura será sua agilidade dividida por 3. Ou seja, se por acaso eu tenho 9 da agilidade, então minha classe de armadura será 9 dividido por 3, que é 3. Porém, por acaso, se minha agilidade for 13, dividido por 3 fica 4,3. E eu vou ter que arredondar para baixo, então será 4. Resumindo, é sua agilidade dividida por 3 e arredonde para baixo. Inicialmente, você começa com 3 porções que recuperam 20 de HP e 2 explosivos que tiram 20 de HP. E logo abaixo, tem algumas habilidades que você pode utilizar na batalha. Você como guerreiro, pode utilizar uma habilidade chamada Golpe Fulminante, onde você duplica o seu dano. Porém, você só pode utilizar antes de tentar acertar o monstro. Ou seja, se você usar essa habilidade e errar o acerto, você não causará dano no monstro. E você só pode usar 3 vezes em toda a campanha. Cada vez que você utilizar, você vai ter que preencher um dos círculos para saber quantos faltam ainda. E você também tem a habilidade Determinação, onde você consegue recuperar metade da sua vida. Ou seja, de exemplo, se por acaso eu tiver 30 de vida e apenas 2 de HP restando, eu consigo recuperar metade, que é 15. Então, eu vou estar com 17 de vida. Só que eu só posso usar uma vez essa habilidade. Então, você vai ter que usar com cautela. E por último, lá em cima vai ter o score. O que seria o score? Eu vou querer que vocês nos comentários, após a campanha terminar, que serão num total de 3 vídeos, comentem qual foi o score de vocês. Para assim saber realmente quem foi o melhor na campanha. Então, antes de começar a campanha, pessoal, vamos lembrar que... Esse vídeo vai ser muito parecido com uma campanha de RPG de um livro-jogo. A diferença é que vai ser em vídeo e você pode selecionar opções que vão mudar o seu gameplay. E você vai ter que ter pelo menos um dado de 6 lados em mãos. E a sua ficha com lápis e caneta. Essa campanha vai ser dividida em 3 vídeos. E no final, eu vou querer que vocês comentem qual foi o score de vocês. Lembrando que as imagens de fundo são meramente ilustrativas. O importante mesmo é você escutar a campanha e ver informações que aparecerão na tela. Então, vamos começar a campanha. Seu nome é Eric Lenz. Você é um guerreiro que foi convocado pelos militares para resgatar, em uma missão sigilosa, o filho de um conde que foi sequestrado por ladrões e que provavelmente estão escondidos em uma antiga fortaleza abandonada. E nessa fortaleza possui um calabouço subterrâneo, que é justamente onde você vai investigar. Você desce as escadas e percebe que o local não parece totalmente abandonado, porque alguns lugares possuem o calor de tochas nas paredes. Sem falar de um leve fedor de podre no ar. Você abre a primeira porta lentamente, mas percebe algo estranho, já que uns sons de ruídos, talvez de ratos, estão perto de você. Com a pouca luz do ambiente, você olha pelos lados, porém não vê nada no chão se movendo. Mas quando você olha para cima no teto, percebe que um ser horripilante cai e fica na sua frente. Uma aranha gigante começa a grunir para você e você terá que enfrentá-la para poder prosseguir com sua campanha. Então vamos para a primeira batalha. O sistema de batalha começa da seguinte forma. O inimigo na tela terá algumas informações que vão lhe ajudar a enfrentá-lo. Por exemplo, o HP dele, o acerto dele, a CA e o bônus de dano dele. Neste exemplo, a aranha tem 10 de vida, 1 de acerto, 2 de classe de armadura e 0 de bônus de dano. Como você fez pego desprevenido, a aranha lhe atacará primeiro. Primeiramente, você jogará o dado de 6 lados, uma vez para saber se a aranha vai conseguir lhe acertar. Se por acaso o valor que der for igual a sua classe de armadura ou menor, ela não consegue lhe acertar. Após jogar o dado, você vai somar o acerto dela, no caso é 1. E por acaso, se essa soma for igual ou inferior a sua classe de armadura, ela não te acerta. Por exemplo, se por acaso a sua classe de armadura for 3 e ela tiver tirado 2 no dado e 1 com o acerto dela, ela não te acerta. Porém, se você tiver 2 de classe de armadura e ela tiver tirado 4 no dado mais 1 de acerto que fica 5, ela vai te acertar. Então, você teria que jogar o dado novamente para saber quanto foi o dano que ela lhe causou. A respeito do dano, basta jogar o dado uma vez. Por exemplo, após você jogar o dado outra vez, e se ela tirar 2, ela não tem bônus de dano, então apenas lhe causará 2 de HP a menos. Após o turno da aranha passar, agora será o seu turno. Você fará a mesma coisa, jogará o dado uma vez para saber se vai conseguir acertar o inimigo. O CA da aranha, ou classe de armadura, é 2. Basta você tirar 3 ou mais no dado. Porém, você vai ter um bônus de acerto. Por exemplo, se você tirar 2 no dado, não vai conseguir acertá-la. Mas você tem que adicionar também a sua agilidade dividido por 4. Por exemplo, se eu tirei 2 no dado, digamos que minha agilidade é 9. 9 dividido para 4 dá 2,25. Eu vou colocar arredondando para baixo, que é 2. Então, eu vou adicionar o 2 do dado mais o 2 do meu bônus de acerto, que dará 4. Porém, se eu tirei 2 no dado e tenho 12 de agilidade, 12 dividido para 4 é igual a 3. Então, seria 2 mais 3 de acerto, seria 5 ao total. E se por acaso você acertá-la, você vai para a parte de dano. Se não, seria agora o turno da aranha. Mas digamos que você conseguiu acertá-la. Como é que vai ser o cálculo de dano? Você vai pegar, jogar o dado novamente de 6 lados e vai somar o resultado com a sua força dividido para 4, mais o dano de bônus da sua espada. Ou seja, digamos que eu tirei 3 no dado. Eu vou pegar a minha força, que digamos seja 9, dividir para 4, que vai dar 2. E ainda somar com o dano da minha espada, que é 5. E o total de dano seria aqui de exemplo, 10. E após causar o dano, se você não conseguir matar a aranha, se repetirá todo o processo de batalha. Até um dos lados morrerem. Agora basta você fazer essa batalha com as jogadas de dado, olhando sempre a ficha e os valores, dar pausa nesse vídeo e continuar o vídeo após a batalha se encerrar. Você acabou de enfrentar um inimigo que não é tão difícil de matar. Porém, você percebe que não será o único oponente que você terá que encontrar nesta sua missão. Você avança cada vez mais fundo neste calabouço. Após poucos minutos andando neste local, você percebe que possui uma área onde há celas fechadas. Antes de avançar, perceba que no YouTube, ele vai ter uma separação por capítulos logo na linha do tempo deste vídeo. Em vários momentos, você vai ter que pular alguns capítulos. Seja quando você morrer, ou ir para um caminho à esquerda ou à direita, ou tiver que fazer um teste que não deu certo. E agora vamos para a primeira decisão que vai depender da personalização que você fez na sua ficha do personagem. Se na sua ficha a investigação for 3 ou superior, você vai continuar o vídeo normalmente. Porém, se for inferior, você vai para o capítulo em frente chamado Murmúrio. Lembre-se, para o jogo ficar realista, não roube a ficha. Então, se eu falar para você avançar para um capítulo, você tem que seguir igual como está falando no vídeo. Então, neste exato momento, se sua investigação for 3 ou mais, pode continuar. Se não, pule para o capítulo Murmúrio. Você percebe que apesar de uma das celas estar fechada, elas estão tão enferrujadas que a trinca não está presa. Com isso, você entra em uma das celas e percebe que lá possui um frasco intacto. Você pega e percebe que é uma porção de cura. Então, você adiciona agora na sua bolsa de itens uma porção de cura e também ganha 10 pontos de score. Após essa cela, você volta ao local anterior que você estava. Você passa pelas celas, porém percebe que há alguns murmuros no ar. Talvez uma pessoa gemendo, ou chorando, ou em sofrimento. À sua frente, há uma cela aberta e você cuidadosamente olha o que há dentro. Apesar de muito escuro, você percebe que tem uma pessoa deitada no chão. Então, você, ao falar com ela, ela responde o seguinte. Ah, quem é você? Fique longe de mim! Você percebe que ela está muito machucada e assustada. Porém, as vestes parecem bastante com roupas dos ladrões, segundo os depoimentos das pessoas que lhe convocaram. Então, você pergunta, onde está Gideon Ronder? O garoto de 14 anos que é filho do Gond da cidade. Ele responde... Ah, aquele pivete. Essa hora, já deve ter sido devorado. Um pouco de sangue derrama da boca dele e você percebe que ele não está nada bem. Então, você mais uma vez força-o a falar. E ele continua... Ah, nós tínhamos escondido ele aqui, mas vinha surpreendidos. Por aqueles seres, eles tinham oito patas. Aquelas criaturas nos cercaram, levaram a maioria de nós e eu me escondi aqui nesta cela. Repetidamente, ele tira uma faca do bolso e atinge você. Se a sua agilidade for nove ou superior, você consegue se esquivar sem nenhum dano. Apenas uma parte das suas vestes cortadas. Porém, se sua agilidade for inferior a nove, você perde dois de vida. O homem que estava ferido, que acabou de tentar lhe atacar, cai novamente no chão, murmurando... Espero que ela devore você, igual ela devorou todos nós. E ele pende para o lado, provavelmente apenas desmaiado. Você então pega a faca que estava na mão dele e sai daquele local. Adicione então a faca nos seus itens. Você sai daquela cela, continua avançando no calabouço, pensando no que seriam esses seres. Seriam então apenas aranhas? Um ninho de aranhas? Ou será que possui criaturas piores? O importante é, talvez não seja tão sábio confiar em tudo que aquele ladrão disse. Afinal, você não pode voltar para casa sem saber realmente que o Gyrion está vivo ou morto. Ao dobrar no corredor à sua esquerda, você ouve outros sons semelhantes à primeira aranha que você enfrentou. Então você decide desta vez surpreendê-las para atacá-las primeiro. Você anda rapidamente a passos silenciosos e percebe que são duas aranhas desta vez. Você ergue a espada e vai em direção a elas. Se a sua furtividade for 4 ou superior, você já ataca primeiro uma delas. Se não, você tem que jogar um dado. Se o resultado for 1 ou 2, as aranhas atacam primeiro. Se for 3 ou superior, você ataca primeiro. Então se inicia a batalha. Lembrando que, apesar dos inimigos serem muito parecidos, os valores de HP, CA ou até de acerto poderão ser diferentes. E como é a segunda batalha, algumas informações tem que ser ditas também. Quando você for utilizar as habilidades golpe fulminante ou determinação, elas substituem um ataque. Ou seja, no seu turno, ou você ataca ou você usa uma habilidade. A mesma coisa com itens. Ou você ataca ou você utiliza algum item. E no caso dos explosivos, também você vai ter que fazer um teste para acertar os inimigos. Na possibilidade de você morrer, você vai para o capítulo morte. Bem pertinho do final do vídeo. Caso você vença, é só continuar assistindo. Você enfrentou mais dois inimigos. Desta vez, foi um pouco mais complicado. E elas não deixaram nada para trás. Além de membros decepados e muito sangue. Adicione 7 de score na sua ficha. Sim, pelo andar da carruagem, você está em um covil de aranhas. Você tem a possibilidade agora de desistir de sua missão e voltar para casa pedindo mais ajuda. Porém, isso encerrará a campanha apenas com a quantidade de score que você tem. Porém, caso você queira continuar sua campanha, é só seguir em frente. Você avança pelo calabouço e percebe que há marcas de sangue humano pela frente. Além de muita teia de aranha pelas paredes. Enquanto você anda, a qualquer momento você pode utilizar uma poção para curar-se. Por mais que não esteja em batalha. Você continua avançando quando ouve um grito. Será que é Gideon? Ou será outro bandido que foi capturado pelas aranhas? Você não sabe. Mas você decidir continuar indo em frente. No final do corredor, você percebe que possui uma bifurcação. Você não sabe em qual direção ir. Então, você tem que decidir em ir para a esquerda ou pela direita. Se por acaso você quiser ir pela esquerda, basta assistir ao vídeo normalmente. Mas, se você quiser ir pela direita, pule para o capítulo direita. Você decide ir pela esquerda. Ao avançar, você percebe que há um corredor mais escuro e com mais neblina. Você acha estranho, já que nesse tipo de ambiente não é normal ter uma neblina assim. Mas você avança e vê um pequeno baú no chão. Você tenta abrir o baú, mas percebe que está fechado. Se você tiver 10 ou mais de força, você consegue abrir com suas próprias mãos, botando muita força. Porém, caso você não consiga, você utiliza a sua faca. Se você utilizar a faca, você força tanto que consegue quebrar o baú, porém quebra também a lâmina da faca. Assim, perdendo o objeto. Porém, se sua força for 10 ou mais, você permanece com a faca e consegue abrir o baú. Você abre o baú e encontra outra poção de cura. E ganha 10 de score. Então, após seguir o corredor, você percebe que ambos os locais da bifurcação chegam no mesmo local. Pule para o capítulo fim da bifurcação. Você decide ir pela direita. Você avança e percebe que o local é um pouco mais iluminado. Entretanto, logo à frente, possui duas aranhas lhe esperando. Você, então, entra em combate. Para saber quem ataca primeiro, jogue um dado. Se o resultado for 1, 2 ou 3, as aranhas atacarão primeiro, começando da esquerda para a direita. Se o resultado for 4, 5 ou 6, você atacará primeiro. Ao final do combate, você ganha 5 de score. E você percebe que em uma das mandíbulas das aranhas mortas, possui um pedaço rasgado de tecido, que não é das suas vestes. Provavelmente é de outras pessoas e é recente. Você, então, avança e percebe que ambos os locais da bifurcação chegam no mesmo local. E ao sair o caminho, você ouve sons de passos indo em sua direção. Você novamente ergue sua espada e nota que uma silhueta humana está correndo em sua direção. O indivíduo para, muito ofegante, e fala para você. Você, em pôs de luta, se apresenta como Eric Lence, o guerreiro que está a caminho do resgate de Gideon. Você percebe que ele não está nada amigável. Então, você tenta persuadê-lo. Se por acaso a sua persuasão for 4 ou mais, você consegue pular para o capítulo Trégua. Caso contrário, você entrará em uma batalha agora. Ao derrotar o inimigo, você percebe que ele derruba um machado. Apesar da batalha ele utilizar com as duas mãos, ele não é tão pesado assim. Então, você decide pegá-lo. É um pouco velho e enferrujado, mas com certeza vai ajudar nas batalhas. Adicione um machado à sua mão esquerda com um bônus de ataque de 2. Lembrando que o machado não lhe dá a possibilidade de atacar duas vezes. Apenas adiciona 2 de bônus de dano. Ou seja, se você for acertar um monstro, você joga um dado uma vez para adicionar o dano. Mais a força dividido por 4. Mais o bônus de dano da espada. Mais 2 agora de bônus do machado. E após fazer isso, você vai entrar no capítulo Ruínas. Você tenta persuadí-lo. Você sugere que consegue dizer para ele uma rota de fuga até a entrada, sem que ele encontre nenhum inimigo. Ele confuso fala. Ah, seguro? Como assim? Você explica que você veio da entrada. E seguiu por um caminho específico e conseguiu matar todas as aranhas que estavam nesta rota. Então, caso ele não enfrentasse você, você lhe diria a rota de fuga. Ah, tudo bem. Mais sem truques. Então você explica sobre a bifurcação e qual foi o lado que você veio até chegar na entrada. Ele então agradece e passa por você. Você ganha 10 pontos de score. Você analisa o local e percebe que talvez ainda há esperança de Gideon estar vivo. Além do mais, se os bandidos conseguem fugir ou até sobreviver, talvez Gideon possa ter encontrado uma maneira de continuar vivo. O calabouço fica cada vez mais estranho. Às vezes você sente como se as construções foram feitas em diversas épocas. Alguns corredores mesmo possuem pedras em formatos e cores diferentes. Você vê dezenas paredes, talvez de lendas, escrituras antigas, runas e talvez até hieróglifos. Pelo que você entende, parece escrituras de uma antiga lenda de um semideus que sequestrou uma valquíria e casou-se com ela. Bem, não é hora para ficar lendo coisas. Você pensa. E você adentra mais ainda este calabouço. Você percebe que no chão possui mais rastros de sangue, vestes rasgadas e mais teias de aranha. Alguns corredores são tão escuros que você não consegue enxergar nem a 5 metros à sua frente, fazendo com que você pise em algo quebradiço. Ao olhar para seus pés, você percebe que tem algo gosmento. Você acaba de pisar em ovos. E o barulho que fez ecoou em todo o corredor. Você não tinha percebido, mas acima de você, adultos para entradas em outros locais. E você ouve rastejar de patas indo em sua direção. Só que dessa vez, parece sons de centenas de insetos indo em sua direção. Mesmo sem enxergar, você corre à sua frente na penumbra. E após correr alguns segundos à sua frente, você não percebe a tempo que há um precipício à sua frente. Então, por instinto, você pula com toda a força. E consegue agarrar no chão do outro lado, porém você está carregando várias coisas pesadas. Como espadas, poções e outros itens. Se por acaso você estiver carregando apenas uma poção e nenhum machado, você consegue subir normalmente. Ou se você tiver 5 ou mais de atletismo, você também consegue subir normalmente. Caso contrário, você cai no precipício. Se você conseguir subir, você ganha 15 de score e pula para o capítulo Encontro. Caso contrário, se você cair, você continuasse nesse vídeo. Sim, você cai no precipício. Porém, o seu corpo se arrasta numa parede índone de 80 graus. Fazendo com que você, ao atingir um chão não tão profundo, não se machuque muito. Mas, foi o bastante para quebrar uma porção sua e lhe causar 2 de dano. Remova uma porção do seu inventário. E ganhe 4 de score. O local que você caiu é totalmente diferente do anterior. Como dito anteriormente, parecendo que foi construído em épocas diferentes e por pessoas diferentes. Com pedras em formatos e cores diferentes. Apesar de ser bastante escuro, de alguma forma você consegue enxergar ao longe alguma claridade. Você avança e percebe que possui uma luz ao longe se mexendo. Você então vai silenciosamente até o local e percebe que possui uma silhueta talvez humana, talvez uma criança andando com uma tocha na mão. Será Guirion? Você pensa. Você vai cautelosamente e percebe que à sua frente há um Goblin. Uma criatura verde com dentes pontiagudos segurando uma tocha. Goblins são seres que não tem como persuadir. Você tem que enfrentá-lo. E assim começa outra batalha. Se por acaso a sua furtividade for 4 ou maior, você já ataca primeiro. Caso contrário, você terá que jogar os dados. Se o resultado do dado for 1, 2 ou 3, o Goblin ataca primeiro. Se for 4, 5 ou 6, então você ataca primeiro. Você enfrenta ele. Finalmente. Apesar de ele não ter muitas vestes, tem uma coisa nele que pode lhe ser muito útil. A tocha. Você então carrega a tocha consigo. E percebe um símbolo estranho ao seu lado. É uma placa em um idioma que você não conhece. Provavelmente Goblin. Mas a peça do símbolo possui um desenho de uma escada e uma seta apontando para o local onde você veio. Talvez o local onde você caiu tenha uma escada escondida onde você possa seguir em frente. Mas, na direção oposta onde estava o Goblin possui um corredor muito sinistro e escuro. Qual dos dois locais está Gireon? Você pensa. Se por acaso você quer voltar e procurar por esta escada, continue assistindo esse vídeo. Se você quer entrar pelo beco escuro, pule para o capítulo surpresa. Bem, você pensa. Talvez na direção onde eu caí, seja o covil onde as aranhas levaram Gireon. Talvez não seja bom eu ir para o local onde há outras criaturas. Você então volta com a tocha na mão e vai te encontrar onde você caiu. Você percebe que onde você caiu, há três muros altos. Onde no topo de um deles é o caminho onde você pulou. E o outro topo é o caminho onde você não conseguiu segurar o precipício. Porém, você percebe que a dois metros de distância de onde você agarrou, existe uma escada muito íngreme que você consegue escalar. Que má sorte. Talvez se eu pulasse um pouco mais para a direita, eu conseguisse agarrar na escada, você pensa. Então, você decide subir a escada. Porém, com a tocha na mão, você não conseguirá. Já que, diferente da sua espada, você não consegue colocar uma tocha nas costas. Você então larga ela e escala. E chega no topo. Agora, pule para o capítulo Encontro. Por alguma razão, você decide ir para o local escuro. Será que foram os goblins que levaram Gireon? Você questiona. Então, com uma tocha em mãos, você vai para esse local mais escuro, iluminando aos poucos. Há ossos no chão. Você segue em frente e percebe que há uns sons estranhos no caminho. Você não sabe o que é. Mas quando você estica sua mão mais para frente para iluminar o local, você sente uma dor profunda em seu peito esquerdo. Sim, uma flecha lhe atinge. Você solta a tocha, a tocha cai e você percebe que à sua frente há dois goblins lhe atacando. Essa flecha lhe causa 10 de dano. Se por acaso você morrer, pule para o capítulo Morte. Se não, entre agora na batalha contra os dois goblins. Você percebe que a batalha não será nada fácil. E talvez seja a hora de você dar tudo de si. Se você morrer, pule para o capítulo Morte. Caso contrário, continue a assistir esse vídeo. Você acaba de matar os goblins. E apesar de tudo, você ainda está determinado a continuar nessa missão. Ganhe 12 pontos de score. Atrás dos goblins, não há nada mais do que um portão fechado de pedra. Talvez tenha algum mecanismo para abrir. Você não sabe. Apesar de tudo, você investiga o local e não encontra nada além de pedra lisa. Este realmente não é o local onde eu deveria ir. Você pensa. Então você decide voltar e subir as escadas. Sim, o local onde você caiu, há escadas ao lado onde você tinha agarrado. Que vai do topo ao chão. Você vai subir elas. Mas percebe que não consegue colocar a tocha nas costas. Assim como é a espada. Então o único jeito de subir é soltando a tocha. Você sobe cansado, ferido, mas determinado a encontrar Gideon. Ao subir no topo, você percebe que há um grande salão lá na frente do final do corredor. Você segue em frente e vê um salão com vários casulos de aranhas. Você pensa. É aqui. Ele deve estar aqui. Você corre em um dos casulos e com sua espada você abre. Mas percebe que não há nada mais do que uma caveira coberta. Você se assusta, mas não desiste. Vá até outro casulo. Abre. E dessa vez encontra uma pessoa desacordada. Mas não é Gideon, é um dos raptores. Então pela terceira vez você encontra outro casulo. Abre com a espada. E sim, aí está Gideon. Ele está desacordado, mas você percebe que ele continua respirando. Então você o solta, remove completamente do casulo e tenta acordá-lo. Após dar alguns pequenos tapas no rosto dele, você escuta um som estranho. O que é segundo unido? O local está escuro. Você olha para trás e vê o rosto de uma mulher. E você se questiona, por que uma mulher estaria solta em um local como este? Então você percebe que na verdade, da cintura para baixo, ela possui um corpo aracnídeo. É uma mulher aranha que está indo em sua direção lentamente. E você tem que decidir se vai enfrentá-la agora ou vai tentar fugir com Gideon. Olhe agora para o capítulo conclusão. Então é isso pessoal. Esta é a primeira sessão do videojogo de RPG do Resgate de Gideon. Você gostou da proposta? Pois comenta aí. Mande para seus amigos para saber até onde eles chegaram e com quantos scores elas chegaram. E aguarde a parte 2. É claro, esse vídeo deu muito trabalho para produzir. Então por favor, ajude o canal deixando seu like e compartilhando o vídeo. E obviamente, se inscreva se não for inscrito. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!